Antes da atividade física, os alunos ficaram atentos às palavras da nova voluntária da ONG Nossa Ramadinha Melhor. Valbiana é estudante de letras e mora próxima ao projeto. Ela se colocou à disposição para contribuir com o extracampo dessa garotada. As crianças são bastante prestativas, né? Eu vejo, eu percebo que eles têm um grande potencial de crescimento. Então, tipo, o meu primeiro contato foi de grande satisfação, por saber que eles estão dispostos a aprender e dispostos a ensinar eles. Após a conversa, todos caminharam para o campo de futebol, onde Betinho é o comandante da turma. A ONG existe há quase sete anos. São cerca de 70 crianças e adolescentes que participam das atividades esportivas. Uma importância enorme de a gente estar com essas crianças, esses adolescentes, tirando da ociosidade, passando a questão principal que é a de educação para essas crianças, para que elas possam, no futuro, ter um futuro melhor. Uma vez na semana, Michele sai do bairro de Bodocongó com as amigas para os treinos. É através dessa oportunidade que ela quer mostrar o valor que tem também o futebol feminino. É muito complicado para a gente, feminina, mulher, em si, porque os machistas de plantão não querem ver isso. Tipo, tem preconceito em relação a mulher que joga bola, fica com pilarinhas. É muito complicado e Betinho está dando essa chance a nós, mulheres. Mas por aqui nem tudo são flores. Existem muitas dificuldades. A ONG vive de doações, para que os alunos possam ter um melhor desempenho. A gente tem 14 projetos, então demanda de uma quantidade de recursos maior. Então a gente precisa, no caso da escolinha, está precisando hoje de tênis, de chuteiro, para que as meninas e os meninos possam ter condições de treinar. A gente precisa também de equipamentos didáticos, livro, caderno, para que as crianças possam também aprender. E os demais projetos necessitam de recursos tanto financeiros quanto de pessoal, que é no caso de voluntários. A gente necessita também do apoio de voluntários para que a gente faça o projeto crescer e evoluir. Além do futebol, os alunos também podem fazer karatê duas vezes na semana. O objetivo principal por aqui não é formar atletas profissionais. Mas caso isso aconteça, com certeza será bem-vindo. A gente não deixa de lado isso. A gente passa essa questão de ser um ser humano melhor, a questão da educação, mas visando que saia aqui um profissional e eles possam ser exemplo para outras crianças, outros adolescentes.